Aqui quem fala é o vereador por capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando a presidência, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadoras, vereadores, colaboradores da casa, imprensa. Em nome dos amigos Lúcio Carrara, da Relojaria Carrara e do Roberto da Ótica, cumprimento a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Então, Jelinho, que faz presente, seu Zeda dos MEC, Eric, Daniel, todos os munícipes, sejam sempre muitos bem-vindos na casa do povo capivariano. Estive presente no último domingo com o vereador Vinícius Escarço, no bairro Vila Fátima, onde fizemos uma visita, anotando as reivindicações dos moradores, conversando com as pessoas, e estaremos levando essas indicações até o Poder Executivo. Estivemos presentes também, Vinícius, Tiago Bragion e eu, no espetáculo O Circo, na Secretaria de Cultura e Turismo. Parabenizo a Companhia Ui de Teatro, em nome da Thais Lavínia, a todo o pessoal pela belíssima apresentação. Reclamações dos munícipes. O município entrou em contato comigo. Tapa Buracos está precisando lá na Franquelina Barros, na altura do número 380, no bairro Rossi. Peço à Secretaria do Desenvolvimento Urbano, que dê uma atenção, próximo ao supermercado Breciane II. É um local que passa muitos veículos e foi cobrado pelos moradores daquela região. Moradores do bairro Bosque dos Pinheiros também estão reclamando da poeira, da falta de atenção com o bairro Bosque dos Pinheiros. O Bosque, que já é palco de cobrança deste vereador, desde o início do mandato, defendo bastante o bairro Bosque dos Pinheiros, assim como os demais colegas também sempre defendem. Eu peço para a administração olhar com bons olhos, com carinho, o bairro Bosque dos Pinheiros. Por falar em poeira, agradeço ao Poder Executivo, procurei o Bruno Bernabéu, o prefeito Vitor também, sobre a poeira lá do Santa Teresa d'Ávila. Muitas pessoas não conseguem entender o que realmente foi. Do lado da Rua da Tranquilidade, paralelo à Rua da Tranquilidade, que é a última rua do Dávila, tem uma estrada que corta caminho para a usina. Um pouco para cima é a estrada oficial. A estrada de baixo é um corta caminho. E é paralelo com as casas dos moradores. Então, não é uma estrada oficial, é um corta caminho para poder chegar mais rápido. Só que a saúde vem em primeiro lugar. Então, estava com muita poeira, o pessoal passando em alta velocidade, pedimos a usina para fechar a estrada. Claro que o asfalto seria primordial, mas tem pontos como o Bosque dos Pinheiros, outros pontos da cidade que é mais necessário no momento. Então, agradecemos a usina, agradeço ao executivo pelo empenho, as moradoras, a Letícia, a Quitéria. Fizemos uma visita lá no bairro, o prefeito Vitor, o Bruno, conversando um pouco com os moradores, onde que passaram outras demandas também. Agradeço a comunicação do executivo, que entrou em contato comigo nesta tarde. Fiz uma indicação no retorno do recesso, para que no boletim COVID, seja divulgada também a quantidade de doses aplicadas em primeira, em segunda dose, em dose única. E fui informado que a indicação foi atendida, a partir de hoje, já começou a fazer essa divulgação. E finalizo nesta noite, sobre a Univesp novamente. Vamos aí para o nono mês, aguardando o governo do Estado, liberar o diploma do curso de gestão pública. Governo do Estado, PSDB e educação nunca combinou. Sempre foi colocado em último lugar na lista do governo do Estado. Uma prova disso foi a visita que fiz a secretaria do Estado. Os funcionários não têm incentivo nenhum. O presidente da Univesp, ele faz o café, protocola, faz de tudo. Não é o PSDB de Cavivari, viu, Odésia e Sandra? É o PSDB estadual, que deixa muito a desejar, lamentável. E aí estamos. Oitavo mês, os alunos esperando o diploma de gestão pública, e não chega. Fiz e-mails, fomos na Univesp, fomos na Secretaria Estadual de Educação, fomos na Secretaria Municipal, um passa para o outro, ninguém sabe o que está acontecendo, e não vem o diploma. Não tem estrutura. Uma prova disso são as escolas estaduais, no qual a equipe pedagógica se vira nos 30, para conseguir fazer o que tem que fazer. Então, há muitas reclamações dos profissionais de educação em respeito ao governo do Estado, o PSDB, que não combine nada com educação. Por mais era isso, uma boa noite a todos.